Olá, sejam todos bem-vindos. Confira um pouco sobre o show de unha pintada que rolou neste sábado, na Arena Sertaneja em São Paulo, com aglomerações. Então assista esse vídeo. Mas antes disso, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Fique com o vídeo! 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 Obrigado.